Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais aí um tutorial vídeo para vocês, tá bom? Pessoal, muitas pessoas me perguntam aí no meu canal, né, qual seria um ferro de solda bom para estar soldando componentes eletrônicos, tá bom? Olha, na verdade existem muitos ferros de solda bom que dá para trabalhar legal, né? Mas eu vou falar um dos ferros, né, bom, que dá para trabalhar legal, é esse daqui pessoal, é esse ferro aqui do Tramontina Master, tá? Ele é um ferro de solda de 70 watts, 127 volts, tá bom? E ele é um ferro de solda muito bom, aqui tem as suas características, tem a sua potência, tem a sua tensão, tem a frequência, 60 Hz, comprimento de cabo elétrico. bom, é um metro, é características, meu, é muito bom, né? E é barato pessoal, preço bem acessível, tá bom? É um preço bem acessível e ele dura em média aí pessoal, ele pode durar, deixa eu abrir ele aqui, para nós, que você abre aqui a tampa aqui, ó, Tramontina Master. Eu já usei ele, ele está aprovado, tá bom? Já usei ele, porque ele é aprovado, ele tira facilmente o capacitor, o componente aí, ele tira facilmente, tá? Esquenta bem, o componente aí é muito bom, até do máximo aqui de 70 eu consigo trabalhar legal com ele. 70 eu já consigo trabalhar legal, de 80 é melhor ainda, tá? Aqui, ó. Aqui tem as instruções aqui do ferro de solda. As instruções aqui necessárias. E a marca muito boa da Tramontina, tá? E tem vários, né? De referência, ó, especificações técnicas, você pode encontrar de 25 partes, 40, 70, tá vendo? Esse é 127, tá? Tem 220 também, se vocês quiserem. Então, cada um aí tem a sua temperatura aí. Tá, vou para a manuseia. Tá aí, pessoal, muito bom, tá? O suporte também, caso vocês quiserem aí, ó, o suporte do ferro de solda, tá? Pra trabalhar legal. Trabalhar legal aí. Eita, general de guerra. Ai. Esse ponto por cima, esse ponto aqui. Aqui já fala, já fala aqui, ó. Tá vendo? Pega a ponta aqui. Tá aí, ó. Tá vendo? Tá aqui mesmo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Tá aí um ferro de solda muito bom, né? E eu aconselho vocês a comprar. É o Tramontina Master, tá? Tá aqui, ó. Tramontina Master. Ferro de solda muito bom, tá? Só marcar aí e comprar que ele é bom, tá? Bom mesmo, vai... Vai por mim aí que eu uso ele e ele é ótima qualidade. Espero ter gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. E até a próxima.